E aí, Pompom, vamos para o Alvorada? Vamos curtir a minha cidade, ela é muito bonita. A Pompom deveria ter ido com quatro asas para a cidade. A Pompom é culpada porque ela deveria ter ficado comigo, pois eu sou o mais rico do universo. A Pompom é culpada de todos os crimes, ela é uma piranha, é uma coelha malvada. O Atuaz é o culpado, ele pensa porque ele mora na Alvorada e ele pode cagar todas as gurias. Não devemos nós nos intrometermos no namoro do Quatro Asas, o Quatro Asas é legal. Super Tingo, o Quatro Asas e a Pompom estão em apuros, vá lá ajudar eles, por favor. Precisamos primeiro acabar com esse monstro, depois a gente vê o problema do Quatro Asas. Eu não quero saber mais de todo mundo se metendo na minha vida, eu tô muito brava, muito indignada. Quatro Asas, o super-herói da quarta dimensão, e a abelha Guel, discípula do Super Tinga, são ícones da Monumental Super. Super Tinga, o super-herói da quarta dimensão, e a abelha Guel, discípula do Super. Obrigado.